É, mas assim, cê dá um beijo de língua, então? Por quanto? Mil e quinhentos reais. Porra, é, cara? Mil e quinhentos reais pra vocês beijarem de língua? Tá maluco, porra. Eu já machuquei, né? Deu, bro. Ô, neguinho. Ó, tem que encostar língua com língua. Porra, língua com língua, meu irmão? Por mil e quinhentos reais, mano? Vai não, negu, porra. Mil e quinhentos reais. Mas é um beijo, porra. É como se você estivesse beijando a mina. Não é só encostar a língua. Caralho, o negão que é, mané? O negão tá disposto, mané? O negão tá pra frente, hein? É um beijo. Ah lá, viu? O negão quer? O negão quer, meu irmão. Mil e setecentos reais, né? Não fala mais nisso. Oitocentos e cinquenta pra cada um. Rapaz, oitocentos e cinquenta já ganhou quinhentão. Caralho, o negão tá doidão. O negão quer mesmo, mané? O negão quer, não quer saber de nada, meu irmão. Você fez um salário mínimo no dia. Pode? Não, 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 não. Acho que não é. Ó, e outra, sua mão no pescoço dele, a sua na cintura dele, pode meter mais. Porra, ainda é um beijo com nuance de romance, mané? O bagulho vai ser de verdade, hein? O negão preparado pra beijar. É, ele quer. Olha lá. 2 mil, então. Aumentou. Agora fodeu, agora fodeu. Agora é mil pra cada um, mané? 2 mil? 2 mil. 2 mil. 2 mil pra cada. Vem, 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 mil pra cada. Ah, vai logo, o negão já quer mesmo. Já segue logo essa porra. Milzão, mané? Agora tem que ir. E outra, tem o tempo mínimo, tá? 15 segundos beijando, vai. Porra, 15 segundos, mané? Chupando a língua do maluco, mané? Porra, mas é milzão, mané? Milzão. É, de língua, vai. Na merda, miã. Que foda, tio. Porra, o negão tá muito pra frente, tá ligando pra nada, mané? Que se foda. Que foda, mané? Só mais, só mais. Ah, eu vou beijar não, mano. Será, mané? O negão quer muito, mané. Ah, beijaram, porra. Caralho, o negão meteu até a mão no pescoço do amigo, mané? Beijaram? Ah, não, borracha. Os caras beijou na boca, borracha. Porra, meu irmão, beijou, mané. Beijou, pegou o milzinho dele e põe foda-se, meu irmão. E tu, mané? Papo reto, dá papo reto. A gente não critica ninguém, não. Tu beijaria por milzão? 15 segundos, teu amigo? Dá o papo aí.